Então vamos agora para o teorema de Stokes, o que diz o teorema de Stokes e como ele é utilizado em eletromagnetismo. Então o teorema de Stokes estabelece que a circulação de um campo vetorial A em torno de um caminho fechado, dado então o caminho fechado L, a circulação, que é então a integral de caminho fechado de A escala de L, ela é igual, então, a integral de superfície aberta do rotacional de A escalar de S. Então aqui uma relação entre integral de caminho fechado e integral de superfície aberta, além disso uma relação entre a circulação desse campo ao longo dessa superfície, desse caminho fechado, e a relação com o rotacional desse campo vetorial. Na verdade a definição de rotacional de um campo parte da ideia de que se esse caminho tender a um caminho infinitesimal, um caminho muito pequeno, o rotacional então dá a ideia do quanto esse campo circula, considerando então o limite, por exemplo, desse caminho da superfície tendendo a zero. Então uma relação próxima entre integral de caminho fechado e superfície aberta e relacionando tudo isso ao rotacional do campo vetorial. É importante considerar o seguinte, que o campo vetorial tem que ser contínuo ao longo desse caminho escolhido, então nós não podemos ter indeterminação do campo vetorial nessa região do espaço. Isso é uma questão importante que temos que considerar. Então se duas equações das quatro equações de Maxwell estão relacionadas ao teorema de Gauss e à divergência dos campos elétrico e magnético, as outras duas estão relacionadas ao teorema de Stokes e ao rotacional do campo elétrico e campo magnético. Então aí ficam definidas as quatro equações de Maxwell em função das características do campo elétrico em termos do seu divergente rotacional ou utilizando as expressões integrais em termos do teorema de Gauss e do teorema de Stokes. Um exemplo de cálculo numérico, então, de como se calcula a circulação em uma certa região do espaço, utilizando essa definição do teorema de Stokes. Então seja o campo vetorial A definido como menos y² a x. Calcula a integral de linha ao longo do caminho fechado definido por x de 0 a 3, y de 0 a 3 e z igual a 0, usando os dois lados do teorema de Stokes. Aqui, então, temos o campo vetorial em duas dimensões, aqui o eixo x e o eixo y. A direção é negativa em A x, porque esse sinal nós podemos passar aqui para o vetor unitário. Então, se olharmos aqui, é um campo que aponta na direção negativa de A x e que cresce de maneira exponencial conforme nós aumentamos a variável y. A escolha do caminho, da trajetória de integração vai influenciar no resultado da circulação. Então, aqui eu deixo em aberto essa questão, dependendo da escolha que vocês fizerem, vocês podem ter um resultado que tem um valor positivo ou negativo dessa circulação. Mas, vamos escolher esse caminho, então, com uma trajetória aqui, olhando em duas dimensões, no sentido, olhando de cima para baixo, no sentido anti-horário. Aqui fica o eixo z. Então, aqui vocês têm também uma ideia de como é o campo vetorial no espaço tridimensional. Aqui, crescimento da variável x, aqui o crescimento da variável y e aqui, então, a variável coordenada z. Então, conforme y aumenta, aumenta a intensidade do campo e aponta naquela direção negativa do vetor unitário A x. Não tem variação com relação a z. Então, vamos adiante. Vamos calcular primeiro, então, a integral desse caminho fechado. Já definindo aqui o caminho, x de 0 até 3. Então, aqui temos um dos segmentos. E y também de 0 a 3 com z igual a 0. Então, aqui a outra trajetória, o outro segmento. Aqui mais um. E aqui mais um. Então, vamos assumir que essa seja a nossa direção, o nosso sentido de integração. Então, segmentos 1, 2, 3 e 4. No primeiro segmento, deslocamento ao longo do eixo x. Segundo segmento ao longo do eixo y e assim por diante. Então, vamos ao cálculo. Utilizando primeiro o lado esquerdo do teorema de Stokes. Integral de A escalar de L. Quanto é isso? Então, ao longo do primeiro caminho, a integral A escalar de L é o quê? Qual o valor dessa integral? Primeiro, precisamos pegar o campo vetorial. Então, o campo vetorial A é o campo menos y ao quadrado A x. Então, menos y ao quadrado A x. Produto escalar. O deslocamento ao longo do eixo x é um dx a x. Então, aqui o produto escalar vai resultar num valor que é menos y ao quadrado dx com x variando de 0 até 3. Mas, y ao longo de toda essa trajetória é 0. Então, y ao longo desse segmento é 0. E com isso, o resultado dessa integral aqui é 0. Então, graficamente, enxergamos que aqui não tem campo. Então, por mais que a trajetória seja na mesma direção aqui do campo escalar, mas ele é nulo nesse segmento. O resultado da segunda integral é o quê? A escalar de L ao longo do segundo caminho é menos y ao quadrado A x produto escalar de y a y. Então, o resultado aqui do produto escalar é 0 porque esses vetores unitários são perpendiculares. Então, não precisamos nem calcular o resultado. dessa integral porque o conteúdo aqui, né? A parcela que é integrada já tem o valor 0. Então, o resultado da integral 3 a escalar de L então, a integral de menos y ao quadrado A x produto escalar de x a x positivo e aqui nos limites de integração então, nós colocamos o ponto inicial e o ponto final x partindo de 3 e chegando em 0 menos y ao quadrado de x então, aqui fica menos y ao longo dessa trajetória 3 é igual a 3 então, menos 3 ao quadrado y é igual a 3 então, menos 3 ao quadrado x de 3 até 0 então, aqui fica menos 3 ao quadrado vezes 0 menos 3 então, vai ficar mais aqui então, o resultado dessa integral é 3 vezes 3, 9 3 vezes 9 27 então, aqui tem um resultado que é diferente de 0 faz sentido porque a direção do campo e a direção da trajetória são iguais o ponto inicial e o ponto final dessa integral levam a um resultado que é positivo então, agora falta só calcular a quarta integral de caminho a escalar de L é igual a menos y ao quadrado A x mais uma vez um deslocamento ao longo do eixo y então, aqui o produto escalar é 0 e com isso, então temos a escalar de L como a soma dos 4 resultados a soma é 27 então, assim nós temos um resultado que é diferente de 0 é positivo ou seja há uma circulação positiva desse campo ao longo desse caminho dado o sentido de integração escolhido se tivéssemos escolhido o sentido horário de integração o resultado seria menos 27 uma questão central aqui do teorema de Stokes é a seguinte a escolha do elemento DL já dá automaticamente a direção do elemento diferencial de superfície DS por quê? porque se o DL aponta nessa direção dos dedos da mão fechando mão direita fechando o DS aponta para cima dessa superfície então, tem um cuidado só com essa relação o DL já define automaticamente quem é o DS então, a minha escolha aqui de caminho implica naturalmente numa superfície que aponta para cima então, o DS aqui tem que ser um DS que aponta na direção positiva da Z para cálculo então, do lado direito do teorema do Stokes então, vamos adiante vamos utilizar o lado direito do teorema para calcular essa essa circulação usando a definição de rotacional de que forma nós calculamos o rotacional do campo vetorial então, para calcularmos essa integral nós precisamos primeiro calcular quem é o rotacional de A rotacional de A é o quê? determinante de uma matriz 3 por 3 primeira linha em coordenadas cartesianas temos os vetores unitários A, X, Y e Z segunda linha derivadas parciais com relação A, X, Y e Z terceira linha componentes do campo nesse caso o campo vetorial tem só uma componente que é menos Y ao quadrado então e na direção A, X então, menos Y ao quadrado zero e zero estendendo aqui duas colunas para ficar mais prático de calcular esse determinante primeiro termo zero segundo termo derivada parcial com relação A, Z de menos Y ao quadrado direção A, Y terceiro termo zero quarto termo zero quinto termo zero sexto termo menos derivada parcial com relação A, Y de menos Y ao quadrado direção A, Z então, esse é o cálculo rotacional essa primeira derivada aqui tem como resultado zero essa outra derivada tem como resultado menos com menos fica mais derivada com relação a Y de Y ao quadrado fica 2Y direção A, Z então, o resultado de um rotacional de um campo vetorial vai ser um outro campo vetoral 2Y, A, Z tem que significado? se nós olharmos aqui para o campo original nós vemos que o campo tem uma espécie de rotação ou seja que as linhas de campo acima são de comprimento maior do que as abaixo então, nessa região do espaço o rotacional aponta normal a folha na direção do eixo Z e esse é o significado se nós traçamos aqui um gráfico do rotacional da função 2Y, A, Z esse aqui é o gráfico de um campo vetorial que é 2Y na direção a Z então, conforme Y aumenta o campo aumenta de intensidade e a direção é na direção do eixo Z então, dados dados os eixos X crescimento aqui ao longo do eixo X Y e Z o campo vetorial resultante do rotacional de A aponta para cima então, se a superfície é Z igual a 0 basta então que nós calculemos agora de 0 até 3 qual é o valor de rotacional de A escalar de S através dessa superfície então, se olharmos no espaço tridimensional essa é a superfície só estou redesenhando esse aqui era o caminho de integração usando os DL só voltando só estou escrevendo aqui de uma outra maneira aqui a visualização no espaço subdimensional aqui no espaço tridimensional e esse aqui já é o rotacional calculado então para calcularmos o lado direito precisamos calcular uma integral do rotacional de A escalar de S que é o que? rotacional de A é 2Y a Z produto escalar o DS que representa essa superfície é DX DY a Z aqui tem o DS esse é o valor que nós precisamos colocar aqui DX DY a Z esse é o DS e aqui então fica bem fácil aqui vocês conseguem calcular 2Y DX DY com X variando de 0 a 3 e Y também variando de 0 até 3 com isso o resultado da integral fica 2 vezes X de 0 a 3 vezes Y ao quadrado sobre 2 de 0 até 3 então o resultado fica 2 vezes 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2 que é 27 então utilizando o lado direito do teorema de Stokes calculando integral de superfície aberta do rotacional DA escala da DS se tem então o que é o mesmo resultado 27 que foi obtido anteriormente calculando a circulação do campo A ao longo do caminho fechado então com isso vocês também tem um método um mecanismo de cálculo que pode facilitar em algumas situações os cálculos em eletromagnetismo nós podemos muitas vezes escolher se nós queremos calcular a integral ao longo do caminho fechado ou simplesmente a integral do rotacional do campo A escalar DS claro o cálculo de rotacional é um cálculo um pouco mais complicado porque envolve o cálculo de um determinante nós temos um passo intermediário e cálculos de determinante cálculos de rotacional são cálculos mais complicados do que são mais extensos do que cálculo de divergente então em várias situações a aplicação do teorema do teorema de Stokes é geralmente um pouco mais complicado do que o teorema de Gauss mas enfim o que eu quero que vocês entendam é que existe o método de cálculo é uma questão matemática que vocês tem que prestar atenção mas o significado das superações é o que tem que ficar vocês tem que entender que essas superações tem um significado físico e que são aplicadas diretamente a eletromagnetismo então com isso nós encerramos a nossa revisão e a partir da próxima aula nós entraremos então em campo elétrico como é o campo elétrico como ele é definido no espaço como é esse campo de forças e toda vez que nós precisarmos de algum recurso de cálculo vetorial nós voltaremos e simplesmente pegaremos alguma dessas ferramentas conforme a necessidade de uso então nós teremos muitas situações de cálculo de gradiente divergente rotacional integrais de linha superfície volume aplicações do teorema de Gauss e de Stokes e em cada uma dessas situações nós simplesmente nós vamos voltar nossa caixa de ferramentas e utilizar então o cálculo adequado são as duas coisas que eu peço que vocês tenham atenção em eletromagnetismo uma delas na questão matemática na questão de cálculo eu espero que vocês não tenham dúvidas com relação a isso e a outra questão é a questão envolvendo eletromagnetismo que é o significado das operações do comportamento do campo eletromagnético e que vocês mantenham esse significado mesmo em situações onde vocês muitas vezes não lembrem dos cálculos mas os conceitos de eletromagnetismo tem que ficar claros vocês não podem ter dúvidas com relação aos conceitos e também com relação a quantificação com relação aos cálculos que é uma questão matemática então temos uma junção de matemática o cálculo e física que é o fenômeno eletromagnético e a explicação desse fenômeno que tem então aplicação em diferentes disciplinas ao longo da engenharia desde circuitos elétricos até a propagação de ondas eletromagnéticas por antenas e a explicação e a explicação